fala galera do canal mais volume beleza você que não é inscrito no canal se inscreva no canal e é claro e ativa o sininho de notificação galera o gps do celular o google maps né se tiver travando vou fazer um procedimento aqui pode estar melhorando aí o seu google maps né muitas vezes ele fica travando é aconteceu comigo também né galera que eu uso o google maps esses dias agora estava travando bastante né uma fórmula que o celular também pode estar esquentando muito entendeu e pode dar esses travamento também e outra galera você pode vir aqui ó no play store você vai vir aqui ó gerenciar apps e dispositivos aqui ó você vai vir aqui ó gerenciar e aqui ó atualizações disponíveis e aqui galera vai estar as atualizações para você tá fazendo um exemplo aqui que eu tô usando é que é o google maps ou é marcar ele aqui e vou vir aqui ó nesse reloginho aqui ó do lado do desse ícone que lixeira então vou vir aqui ó atualizar eu vou aguardar aqui então galera já vai se inscrevendo aí no canal beleza dê aquele joinha e a cara aí é se puder compartilhar também esse vídeo para estar ajudando outras pessoas agradeço muito vamos agora aguardar que a instalação aqui então aqui galera já fez atualização aqui né agora eu vou fechar fechar tudo aqui ó e aqui galera a gente vai vir aqui ó configuração configuração vamos procurar aqui ó aplicativos e aqui galera a gente vai caçar google maps google maps aqui ó maps eu vou vir aqui ó vou vir aqui ó vou vir aqui ó armazenamento e vou limpar cache galera não limpa dados porque muitas vezes você pode tá é desconectando a sua conta do google maps entendeu se você lembrar da conta da senha do e-mail e a senha você pode tá entrando aí então limpar dados você vai pagar tudo lá entendeu então vou fechar novamente agora eu vou vir aqui ó no maps e aí galera vamos ver se resolveu beleza então você testa aí caso não tenha resolvido é deixe aí nos comentários do vídeo beleza que eu posso tá ajudando aí é fazer outro procedimento aí pra tá resolvendo nesse aqui no meu caso resolveu fazendo esse procedimento beleza então é isso aí e valeu